Se a vida fosse fácil como a gente quer Se o futuro a gente pudesse prever Eu estaria agora tomando um café Sentada com os amigos em frente à TV Eu olharia as aves como eu nunca olhei Daria um abraço apertado em meus avós Diria eu te amo a quem nunca pensei Talvez é que o universo espera de nós Eu quero ser curada e ajudar a curar também Eu quero ser melhor do que eu nunca fui Fazer o que eu posso pra me ajudar Ser justa e paciente como era Jesus Eu quero dar valor até o calor do sol Que esteja preparada pra quem me conduz Que eu seja todo dia como um girassol De costas pro escuro E de frente pra luz Eu olharia as aves como eu nunca olhei Daria um abraço apertado em meus avós Diria eu te amo a quem nunca pensei Talvez é que o universo espera de nós Eu quero ser curada e ajudar a curar também Eu quero ser melhor do que eu nunca fui Fazer o que eu posso pra me ajudar Ser justa e paciente como era Jesus Eu quero dar valor até o calor do sol Que esteja preparada pra quem me conduz Que eu seja todo dia como um girassol De costas pro escuro E de frente pra luz 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 Se a vida fosse fácil Se a vida fosse fácil como a gente quer Eu quero ser Eu quero ser Eu quero ser Eu quero ser